Fala aí pessoal, no vídeo de hoje nós vamos o que? Comparar um smartphone intermediário, no caso essa opção aqui da Xiaomi, um Redmi Note 10, contra um iPhone de 2018, no caso não tô falando aqui do topo de linha, porque foi o iPhone XS e XS Max, mas sim iPhone XR, que está super em alta inclusive aqui no Brasil, né, porque se tornou uma opção bem atraente, digamos assim, então vamos lá comparar um smartphone bem da hora contra outro smartphone bem da hora também, bora lá! Pois é então pessoal, estamos aqui com esses carinhas bem bonitos, bem estilosos, olha só como eles são, já dá pra ver o que? Que o aparelho da Xiaomi é um pouco maior, olha só, vamos pegar aqui primeiro o iPhone, olha o iPhone como é um smartphone bonito, né pessoal, esse meu aqui é o Product Red, né, que é a traseira em vidro que possibilita também o carregamento sem fio, olha só, olha os detalhes, né pessoal, esse aqui tá bem novo, inclusive, olha lá, muito bonito, o iPhone tem um charme à parte, mas eu vou falar pra vocês uma coisa pessoal, o aparelho da Xiaomi, no caso da Redmi, olha também como é super bonito, né, é realmente bem da hora, bem estiloso, parece assim, uma câmera, né, se você for ver, inclusive, olha o destaque pra câmera, né, todo um fator brilhante e tal, traseira aqui é fosca, então não deixa muita marca de dedo, e é isso, cara, nós temos um design aqui bem diferente um do outro, aí é questão de gosto, é questão de preferência sua. Vou tirar então um pouco o Redmi Note 10 de cena, vamos pegar só o iPhone XR, que é um smartphone um pouco menor do que o aparelho da Xiaomi, como eu falei, mas ainda assim é muito interessante, e é um modelo assim, que é quase igual em espessura e largura, tá pessoal, a gente já comenta um pouco sobre isso, cara, olha só como esse iPhone é, a gente já vê aqui características do passado, porque ele é um smartphone do passado, entre muitas aspas, porque olha o tamanho das bordas, a gente já compara eles lado a lado. O que a gente vê aqui, pessoal, alumínio, aqui na parte lateral, bem bonito, um alumínio bem interessante, e aqui na parte traseira, vidro, o que é muito top também, mas deixa bastante marca de dedo, vamos ver se mostra aí, olha lá, no reflexo, deixa bastante marca de dedo, coisa que não acontece no aparelho da Xiaomi, mas marca de dedo a galera não tem ligado tanto, até porque vi alguns comentários recentes, pus a capinha e tal, beleza, né. Falando em capinha, não acompanha no iPhone, tá pessoal, no aparelho da Xiaomi, pois é, acompanha. Até isso acompanha no aparelho da Xiaomi, aqui não tem nem carregador nas novas versões, claro que dependendo do lugar que você compra, o iPhone vem com carregador, mas se você comprar hoje no site original da Apple, que tem um preço muito caro, inclusive, vem até sem carregador, não faz sentido, você paga mais caro e vem com menos acessórios, não faz o menor sentido mesmo. Vale falar também que o iPhone XR tem apenas uma câmera, junto desse flash aqui de LED, e é apenas isso na parte traseira. Parte frontal, o que nós temos aqui, pessoal? Essa tela, né, com esse notch bem grandão, inclusive vou desbloquear aqui, beleza, e tem esse entalhe, que é o famoso notch, né, que abriga os sensores do Face ID, junto, é claro, da câmera selfie de 7 megapixels, vale dizer também que esse modelo aqui em específico tem resistência IP67 contra água e poeira, e, obviamente, é uma bela opção nos dias atuais, inclusive, comparando com o aparelho da Xiaomi, acho ele até um pouquinho mais pesado, embora ele tenha menos bateria. Será que os componentes são de melhor qualidade? Você vai descobrir durante esse vídeo. Tirando, então, de ser no iPhone XR, pra pegar o quê? O Redmi Note 10, tá aqui, ó, olha aí o bichão, muito interessante, a câmera fica um pouco mais escura porque o aparelho aqui é mais claro, tá, pessoal? Trazer aqui em plástico, mas é um plástico fosco, um plástico que, aliás, eu acho que imita um pouco o vidro, e, cara, é um smartphone muito bonito, como eu falei, cada um tem a sua beleza, mas aqui, realmente, é muito top. Aqui na parte de cima, nós temos uma saída de som, então, ele é estéreo, tá, ele tem saída tanto aqui, ó, como na outra parte, então, não importa muito o jeito que você segura o celular, ainda vai sair som, porque sai som dos dois lados, isso aí é muito top. Temos também aqui na parte de cima, esse pontinho preto, vocês conseguem ver aqui, pra quê que ele serve? Pra você usar o seu celular como controle remoto universal, então, ele consegue controlar o ar-condicionado, a sua TV e vários outros produtos da sua casa, mesmo sem internet, porque aqui tem um sensor infravermelho, isso é muito top. Temos também aqui na parte traseira, um aparelho que é, basicamente, somente tela, né, mas aqui nós temos um furinho para abrigar a câmera frontal, eu utilizo um papel de parede mais escuro, justamente pra tirar essa impressão, né, mas olha só, cara, vou abrir aqui um aplicativo mais Claro, olha como é que ele fica, ó, tá vendo? Então, ele fica mais ou menos assim. Lembrando que esses botões virtuais do Android você pode remover, e aqui é interessante mostrar, né, essa aqui é a única borda mais espessa do Redmi Note 10, enquanto no iPhone XR, olha só, lado a lado. Olha só, pessoal, como o iPhone, ele tem bordas muito mais espessas, né, que o Redmi Note 10, aqui não, aqui é só na parte inferior, mas é apenas um detalhe mais estético, você se acostuma com isso. Claro que o Redmi Note 10 tem uma tela mais bonita, não só mais bonita, como também melhor. Coloquei os dois aqui na mesa pra que vocês possam ver, o Redmi Note 10 aqui, ó, com papel de parede um pouco mais escuro, e o iPhone XR com papel de parede um pouco mais vermelho pra combinar com a cor dele. O Redmi Note 10 tem uma tela de 6,43 polegadas, com tecnologia Super AMOLED e resolução Full HD+. Já o iPhone tem uma tela de 6,1 polegadas, ou seja, um pouco menor, como vocês conseguem ver aqui. E olha só, pessoal, o que nós temos aqui no Redmi Note 10 que é interessante de falar? Ah, ele tem uma tela um pouco melhor, Full HD+, contra uma, tá entre o Full HD e o HD+, no caso da Apple. É uma tela meio estranha, claro que ele tem tecnologia Liquid Retina e tal, mas é um nome chique que a Apple dá para as telas IPS. Então aqui é uma tela IPS e aqui é uma tela Super AMOLED. O Redmi Note 10, ele tem os pretos mais profundos, cores melhores, pra consumo de conteúdo no caso, e tem um pouquinho mais de definição na tela. Ou seja, quesito tela, o aparelho da Xiaomi ganha sim do que o iPhone. Só que eu olho assim e falo, cara, não tem como você colocar defeito na tela do iPhone, a não ser tipo, ah, o preto não é absoluto. Ah, pra mim, preto é preto, velho, tá meio que muito parecido aqui, então as duas telas são ótimas. Mas saiba que o Redmi Note 10 é superior, sim. Tratando agora sobre desentenho, o iPhone, ele chega ao mercado com o processador da própria Apple, no caso o A12 Bionic, que como eu mencionei, é de 2018, mas é um topo de linha de 2018. Porque sim, o iPhone XR, ele tem o mesmo processador dos tops de linha da Apple, no caso o XS e o XS Max. Ou seja, a potência ainda tem de sobra por aqui, porque, cara, ele é do final de 2018. Então tem 2019, 2020 e metade de 2021. Então ele tem dois anos e meio aí de idade, mais ou menos, e cara, obviamente, é ainda uma opção muito viável, muito boa, com design atual para iPhones, né, visto que o iPhone, ele segue esse clássico design aqui, né, de entalhe, né, etc. E é isso, cara, é uma opção muito boa, muito top e também muito melhor. Na verdade, ele não é muito melhor, ou às vezes é, depende muito da sua visão, da sua percepção da coisa. Mas ele é, sim, melhor que o Redmi Note 10, que aliás, eu vou falar o hardware agora. O que esse aparelho tem, pessoal? Esse aqui é um aparelho com 4GB de memória RAM, Snapdragon 678 e opções com 64 e 128GB de armazenamento interno. É um smartphone intermediário, intermediário quase de entrada, até um intermediário comum, vamos dizer assim, intermediário, intermediário, né. Em resumo, o iPhone, ele vai ganhar, sim, em todos os aspectos que o Redmi Note 10, porém, é aquela parada, hoje o intermediário meio que faz quase tudo. Mas é nítido que o iPhone, ele vai exportar uma foto ou vídeo mais rápido, ele vai rodar jogos mais pesados, ele vai rodar todos os jogos, enquanto aqui, talvez não rode os ultra games, né, ou até rode, mas aí você vai ter que colocar os gráficos, né, na qualidade inferior, não é tão legal de usar. Então, assim, o iPhone, ele tem um processador bem mais parroto, bem mais forte, é aquele clássico, cara, o iPhone é iPhone, e esse aqui é um smartphone intermediário, mesmo que seja de 2021, ainda perde para um top de linha de 2018. Claro que o iPhone 10R é melhor pra mim, porque eu trabalho com Instagram, com imagem, e sobre imagem, fotografia, vídeo, a gente vai falar agora, porque o assunto aqui é delicado. E, cara, aqui a gente vê uma diferença muito grotesca, né, tipo, muito bizarra, que é o quê? Aqui, nós temos quatro câmeras no Redmi Note 10, versus apenas uma câmera traseira aqui no aparelho da Apple. Na verdade, pessoal, esse conjunto aqui é mais pra enganar, mascarar uma impressão de ser uma câmera quadro, pode ser, nossa, tem muito mais vantagem, etc, não é bem assim, tá, pessoal? Nós temos, de fato, uma câmera de 48 megapixels, mas nós temos outras três câmeras que não são tão boas assim. No caso, a gente tem uma câmera de 2 megapixels pra fotos macro, pô, 2 megapixels, pô, não é tão legal, mas tira fotos bem de pertinho como essa que você tá vendo agora. Também temos uma câmera que ajuda no modo retrato, ou seja, naquele modo desfocado, mas o iPhone também traz fotos assim e não tem essa câmera que auxilia. Então, assim, a gente já vê que não é uma coisa super necessária, eles contam com uma câmera. Então, são duas câmeras meio que quase inúteis. E a outra câmera é a ultra grande angular, aí é mais legalzinha e tal, mas não é, assim, um nível muito top e tal. É uma câmera legal, uma câmera bacaninha e apenas isso. E, ah, pessoal, eu sei que o assunto é câmera, mas não posso deixar de falar que o Redmi Note 10, ele tem desbloqueio aqui, ó, na parte lateral, tá, pessoal? Só tocar aqui, ó, inclusive parece um botão, sempre menciono isso, né, não é um botão achatado. Toca aqui, ó, e já desbloqueia super rápido. Só pra passar a informação aí pra vocês. Enfim, pessoal, eu estava aqui comentando sobre essa câmera ultra grande angular, que detalhe é de 8 megapixels, então uma dessas câmeras é de 8 megapixels, provavelmente essa aqui de baixo, né, que é um pouquinho maior, e a outra é de 48 megapixels. Sobre selfie, o que a gente vê aqui? Uma câmera frontal, nesse furinho aqui, bem bacana, fica escondido, 13 megapixels contra 7 do iPhone, legal. Mas olha só, o iPhone ele grava em 60 quadros Full HD na frontal. Aqui tem mais megapixels, mas grava apenas 30 quadros em Full HD. Então a gente vai ver agora, comparativo com a câmera frontal e posteriormente com a câmera principal pra gravação de vídeo. Será que é boa? Como é que é? Bora lá ver. Fala, pessoal, filmando agora lado a lado o Redmi Note 10 versus iPhone XR, pra que vocês possam ver um pouquinho da qualidade dos dois, ambos em 4K. Qual é a melhor estabilização? Vamos, ó, só um pouquinho. A gente tá filmando na mão, tá, pessoal? Segurando, a gente tenta deixar na mesma posição, etc. Vamos dar uma andadinha aqui. E é isso aí, qual que é o melhor? Qual que tem mais definição? Qual que é o melhor microfone? A gente intercalou aí pra que vocês possam ver. Bora ver agora cada um separado. Câmera agora principal do Redmi Note 10, gravação de vídeo em 4K, 30 quadros por segundo. Outra grande angular agora. Vocês veem aí que perde um pouco da qualidade, até porque vai pra Full HD, mas abre muito mais. Câmera essa que o iPhone XR não tem, porque aqui só tem uma câmera. Pois é. Câmera principal agora do iPhone XR, lembrando que ele faz gravação em até 4K, 60 quadros. Ou seja, é um pouco melhor que a câmera do Redmi Note 10. Então se a gente faz isso aqui, aplica um zoom, né? Um zoom não, né? Uma câmera lenta na edição, fica um pouco mais suave. Se liga só. Pronto. Só pra que vocês possam ver que dá um fluidez maior, um pouco mais bacana. É melhor, né? Assume, assume. Gravação de vídeo com a câmera frontal aqui do iPhone XR. HDR não funcionando tão bem. Eu não vou tocar na tela, vou voltar pra mim. Olha lá. Tem esse problema. Pelo menos aqui na minha varanda sempre dá esse problema. Mas a câmera do iPhone é boa. Vou tocar aqui pra que vocês possam ver. Vou escurecer um pouco lá. Agora foi. Vamos lá agora com o Redmi Note 10. Câmera frontal também. Mesmo cenário. Vou tocar aqui a mesma coisa. Aí, olha como escurece bem mais o meu rosto, né? Mas ainda assim tá bom. Vou tocar em mim, no meu rosto. E... Bom, é isso aí. Qual que tem a melhor definição? Vamos então agora falar o quê? Sobre a câmera principal pra fotografia. São 12 megapixels versus 48. Nos números você fala, caramba, é uma diferença muito gritante. Será mesmo? Olha essa foto do dia. Como é que é? A gente aplica um zoom digital. Tem muita qualidade? Tem muita definição? Tem muita diferença? Olha só essa foto minha. Uma foto humana. Como é que é? Qual tem a melhor coloração? A gente não mexeu em nada. Em ajuste de cor, em edição. A gente não fez absolutamente nada. É o arquivo raiz. É o arquivo bruto. Lado a lado. Pra que vocês possam ver. Qual é a melhor? A câmera de 48 megapixels do Redmi Note 10. Ou a câmera de 12 megapixels do iPhone XR. Que inclusive grava vídeos em 4K. Como vocês viram. Eu acho que a câmera 4K do iPhone XR. É melhor que a câmera 4K também. Do Redmi Note 10. Mas aí é um achismo meu. Me diz o que você acha. O importante é você achar bom. Pode até não ser melhor. Mas as diferenças de preço. Você fala. Putz mano. Beleza. O iPhone é melhor nesse ponto. Mas o resto. O Redmi Note 10 é melhor. Ou tão bom quanto. E é muito mais barato. Então acaba compensando pegar ele. Do que um XR. Talvez você pense assim. Muita gente pensa assim inclusive. Mas beleza pessoal. Pra fechar aqui. Vamos falar o que? Sobre bateria. Desses dois carinhas aqui. Que são dois carinhas bem legais. Como vocês viram aí. Temos o iPhone XR. Olha só. Com bateria de 2.942 mAh. Com suporte a carregamento rápido de 20W. Carregando de 0 a 100% em torno de 1 hora e meia. 1 hora e 40 minutos. Tem uma autonomia de um dia de uso completão. Bem bacana. Um dia de uso eu acho que é o suficiente. Mas o Redmi Note 10 é melhor. Tem uma bateria o que? De 5.000 mAh. Carregamento rápido de 33W. Incluso na caixa. Coisa que não vem no iPhone. Carrega de 0 a 100% em 1 hora e 15 minutos. Mesmo tendo mais bateria. E tem uma autonomia de uso de 1 dia e meio. Então o que nós temos aqui? A gente tem o que? Prós e contras em cada um dos aparelhos. Para resumir aqui. O iPhone ele possui carregamento sem fio. Mesmo que seja ultra lento. Beleza. Mas tem. E tem também NFC para pagamentos por aproximação. Que é algo que é indispensável para mim hoje em dia. Eu uso todo dia. Pago com meu cartão só aproximando. Muito mais rápido. Muito mais higiênico. Muito melhor. Então indispensável. E o Redmi Note 10 infelizmente não tem. Não tem nem NFC nem carregamento sem fio. Carregamento sem fio aqui não é para carregar o aparelho eu diria. Mas para segurar uma carga do que carregar. Porém todavia no entanto. Olha só. O iPhone XR ele não vem com carregador na caixa. Inclusive eu comprei esse iPhone aqui e não veio o carregador. Veio só o cabo. Pois é. Já peguei da nova leva. Fazer o que? Não veio o carregador. Nem aquele carregador simples. E o Redmi Note 10 ele tem carregador. Além de ser um carregador mais potente. De 33 watts. Carrega mais rápido mesmo com uma bateria maior. Que dá o que? Mais autonomia de uso. Ou seja, dá um dia e mês. Você consegue ficar a cada três dias carregar o Redmi Note 10 duas vezes. E claro. A principal diferença é o preço. A gente deve ter colocado na capa do vídeo. O Redmi Note 10 é um aparelho super barato. Muito barato mesmo. Se você importar fica ainda mais barato. Mas comprando através da Amazon aqui no Brasil. Normalmente a Amazon tem os melhores preços para aparelhos da Xiaomi. Cara. Você tem um preço muito competitivo. Muito bom. Inclusive comprando através do nosso link. Você ajuda o nosso canal. Então dá essa força. Dá essa maior. Se você ficou até aqui. É que você gostou do vídeo. Ou que você está gostando. Então ajuda a nós. Caso você queira comprar o seu aparelho da Xiaomi. Enfim. Clica aí e ajuda a gente. Outra coisa. O iPhone XR também tem link de compra. A gente coloca aqui a melhor oferta das nossas lojas parceiras. Então é só conferir. A gente coloca inclusive se é com ou sem carregador. A gente lista aí para você. E essas são as diferenças. Esse é o comparativo entre iPhone XR e Redmi Note 10 da Xiaomi. É um comparativo esdruxo. É um comparativo muito surreal. Eu diria que não. Eu acho que é um comparativo bem interessante. Porque. Ah. Esse só tem uma câmera. O outro tem quatro. Será mesmo que é isso? Essa história. Eu diria que o Redmi Note 10 só tem duas câmeras que prestam. O resto. Né. Então são duas contra uma. Aí um preço é muito alto. Tipo quase três mil reais. O outro é mil e seiscentos. Mil e quinhentos. E aí você tem que colocar na balança. Ver o que você quer mesmo. Tem a questão de stories. A gente deixa nos destaques do Instagram. Inclusive me segue aí. Arroa Mateus Cais. Tem Twitter. Tem Instagram. Assim que eu postar esse vídeo. Eu vou fazer um story. Inclusive vou colocar uma enquete. Então já aproveita aí. Me segue aí. E volta na enquete lá do Instagram. Caso você esteja vendo esse vídeo depois. Tem lá na aba destaques. Para você ver a qualidade. Do Redmi Note 10 no Instagram. Versus o iPhone XR. Beleza pessoal? Eu sou o Mateus Cais. Se gostou do vídeo. Se inscreve aí no canal. Habilita o sininho. Para sempre receber as nossas notificações. E claro. Me segue novamente aí. No Instagram. E no Twitter. Arroa Mateus Cais em todas as redes sociais. Um abraço. Até mais. E fui. Tchau, tchau.